O Assembleia em Foco está no ar. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Na última sexta-feira foram inauguradas uma unidade básica de saúde e uma academia de ginástica no povoado Barra do Lance, em Jeromênia, sul do Piauí. O deputado Zé Santana, do MDB, participou da inauguração. O povoado Barra do Lance, a 25 quilômetros do centro do município de Jeromênia, ficou em festa na noite de sexta-feira, dia 25 de maio. E não era para menos. Só de uma vez, os moradores ganharam uma academia popular em um moderno centro de saúde. Eu acredito que o melhor posto de saúde da região é esse aqui da Barra do Lance hoje. Inclusive, com acessibilidade para os cadeirantes. Eu sou cadeirante, estou vendo aqui, com banheiro adaptado, com rampas, com consultório odontológico também. Sala de consultório odontológico vai ter aqui também. Então, é um posto de saúde que nos traz muita felicidade. O deputado estadual Zé Santana, do MDB, que deu apoio às duas obras, e a prefeita do município de Jeromênia, Aldara Leal, desserraram a placa de inauguração da unidade básica de saúde Antônio Bem-vindo Soares, que, pronta e equipada, foi entregue para o povo. Eu acho que Barra do Lance, Jeromênia, como um todo, está muito bem representada pelos seus líderes locais, tanto vereadores como essa prefeita guerreira aí, a prefeita Aldara, que tem lutado incansavelmente, buscando trazer para o município as obras, buscando cuidar do povo como cuida da sua própria casa. E a gente se sente muito feliz em poder estar lado a lado na busca desses ideais, na luta pela conquista desses avanços, e estamos sempre à disposição. É sempre uma alegria poder, em momentos de comemoração como esse, poder estarmos juntos. Sentimento de felicidade em poder estar proporcionando uma grande obra para essa comunidade que tanto merece. O evento contou com uma forte participação popular. O sentimento é de alegria, porque a comunidade ganha, não é? A comunidade está ganhando hoje um progresso devido a vários anos que se necessitava dessa obra. Então é uma obra que vem em boa hora. Uma obra tão importante, né? Estava precisando mesmo, uma obra como essa, com a ajuda do nosso deputado, com a ajuda da nossa prefeita. A comunidade hoje está realizando um dos sonhos. O valor da saúde no primeiro lugar, uma comunidade que tem quase 800 populares, que se deslocam sempre a Floriano e Jeromênia, e é a obra dessa estrutura, humanizando a saúde. Na noite de inauguração da Academia de Ginástica Raimundinha Pitombeira, a criançada aproveitou o máximo cada aparelho. A família da homenageada agradeceu a lembrança de uma das principais moradoras do bairro. A família se sente muito honrada com esta homenagem, porque minha mãe, ela tinha um carinho especial por Jeromênia e por Barra do Lance. Então, nós só temos a agradecer. Está servindo para que os jovens, os adultos, os idosos, possam realmente estar se exercitando aqui, usufruindo desse benefício e as crianças também, no outro lado, se divertindo. Acho que é uma complementação, mais do que nunca, muito bem pensada, a união da Academia com a UBS aqui, um do lado do outro. É com uma satisfação muito grande, com a felicidade transbordando, que hoje a gente está aqui entregando para a comunidade, tanto a UBS, quanto essa Academia, que a gente até agradece o empenho do nosso deputado Zé Santana, que foi com a ajuda dele, o seu empenho, que a gente conseguiu, através do governo do Estado, estarmos aqui hoje inaugurando. O Assembleia em Foco está ficando por aqui, mas continue nossa programação, acompanhando essas e outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual, na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na Frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você.